Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês nessa segunda-feira um jogo de banheiro coruja, né? De três peças, finalizado de encomenda e uma toquinha com a gola, com o cachecol que eu fiz, tá? Então eu vou tá mostrando pra vocês, vou tá pesando, vou tá medindo e falando valores também, tá? Mas antes, quem não é inscrito, te convido a se inscrever no meu canal, ativar o sininho pra receber as notificações, deixar bastante like pra Kel e deixar nos comentários o que achou, tá bom? Então olha só gente, esse aqui é o tapete da Pia, olha que lindo, esse tom aqui é o bordô, olha que lindo que ficou, tem modelos que eu faço a coruja de olho aberto e a coruja de olho fechadinho, eu sempre faço pelo canal lá da Diane Gonçalves, tá? Só que sempre eu faço alterações nos meus tapetes, tá? Pra sempre tá com eles maiores. Por exemplo, esse tapete aqui da Pia, eu faço aqui no começo, a gente faz dez correntinhas pra começar, aí eu coloquei doze pontos altos, não, nove correntinhas, aí eu coloquei doze pontos altos aqui dentro. Pause gente, que eu fui conferir, é, daí aqui ó, aqui na parte de trás, ó. Então, a gente quando começa aqui, aí eu fiz doze correntinhas, lá no tapete da Pia ela faz nove, e eu fiz doze. E aí, aqui você segue por igual, que daí vai ter um pouquinho, um pontinhos a mais, tá? Aqui é onde você inicia o seu trabalho e você consegue fazer a alteração pra fazer essa parte aqui do centro maior. A tampa do vaso, nesse lugar aqui, eu fiz nove pontos altos, como ela fez o tapete da Pia, tá? Aí eu fiz na tampa do vaso. E na tampa, não, no encaixe e no tapete da Pia, eu fiz doze pontos altos aqui, tá bom? Então, olha que lindo que ficou. Depois eu vou tá medindo pra vocês, que eu tô com o celular na mão. Aqui a tampa do vaso, olha que linda, bem grande mesmo eu fiz. Aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito com a carreira, o bico de acabamento, tá? A tampa do vaso, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Também fiz oito com o bico, todos eu fiz a mesma quantidade pra ele ficar com caimento na tampa do vaso, ó. Aqui atrás eu faço sempre a redinha, do meu jeito, ele fica bem certinho lá na tampa, tá? E aqui eu sempre coloco uma pérola, número oito. E faço esse bico aqui, que é três pontos altos e fecha prendendo com ponto baixo e fica um picôzinho, tá? Fica perfeito na tampa do vaso, eu sempre faço essa redinha, sempre faço do meu jeito. Aqui são 14 pontos altos pra você fazer o olho, aí lá ela cola, ela deixa, ela já corta esse fio preto, eu não. Eu faço os 14 pontos altos, eu armato o fio de dentro, e aí eu deixo um fio já pra tá costurando aqui. E aí eu pego e vou costurando aqui. Eu costuro essa roda aqui, depois eu venho com esse acabamento aqui. É bem mais rápido, tá? Aí o bico, ó, ficou bem bonito. Tampa do vaso, e esse daqui é o encaixe do vaso. Olha que bonito, bem grande também. Eu vendo, gente, esse jogo de banheiro de coruja a 120 reais, mas eu vou estar querendo aumentar o valor dele pra 140. Uma, que esse tapete é trabalhoso, né? E eu sempre faço alterações, eu sempre faço meus tapetes maiores. Então eu vou estar aumentando pra 140, que os barbantes estão ficando muito caros. Agora eu tô pagando 14,70 nesses pequenos, e nesses grandão eu tô pagando 49 e alguns quebrados. Então tá ficando caro, né? Então a gente tem que também tá aumentando um pouquinho, porque senão a gente vai tá perdendo, né? Se a gente não aumentar também, porque tudo aumenta, né? Mercado aumenta, tudo que a gente tá comprando aí tá caro. Então a gente também tem que aumentar o valor das nossas peças. Eu vou colocar aqui, vou... Vou tá pesando eles pra vocês verem. Eu vou pausar pra eu me dobrar aqui. Olha que econômico, 979 gramas. E é um jogo de banheiro de coruja, né? E grande. Então ele ficou pesando isso, eu achei bem econômico, porque ele tem a cabeça, né? Ele tem os detalhes aí pra fazer. O preto eu usei sobras, né? Esse aqui também era sobra. Esse cone era de 2 kg, eu fiz muita coisa com ele. E eu utilizei 2 de, tipo, um cone desse aqui inteirinho e um pouco desse aqui pra fazer só a parte da cabeça. E eu acho que foi duas carreiras desse aqui, ó, de bico. Então foi um cone e um pouquinho do outro, tá bom? Então ele é econômico, né? Mas você tem que ter dois pra garantir, tá? Só que dali eu vou conseguir fazer tapete com esse ali, né? Porque sobrou bastante. Então, é isso aí. Então essa foi. Eu vou tá medindo depois pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo com uma mão. É, pra tá medindo pra vocês. Eu vou medir daqui, ó. Pera aí, pera aí. Ó. Deu 58 centímetros. Aí a tampa do vaso vai dar também quase a mesma. Deu 55 de largura. 55 de largura e 58 assim. Não contando as orelhinhas, né? Tá um tamanho bom, porque é um tapete de coruja, né? Aqui nesse encaixe. Daqui da cabeça. A largura vai ser a mesma, hein? Vai ser 55. Ah, não. Tem que contar daqui. Até aqui. Pera aí, gente. Devia ter medido antes. Deu 49. 49. O encaixe do vaso. E a tampa do vaso. Vamos ver aqui. Deu 56. 56 de comprimento e 55 de largura todos, tá? Então, ficou um tamanho bem grandão. Bem bonitão. Essa cor é bordô da Supremo, tá? Ficou bem bonito, ó. Show de bola, né? E agora eu vou mostrar pra vocês. Olha que coisa fofa. É a primeira vez que eu fiz. É um... É uma touca. Com cachecol, ó. Fica bem bonito, gente. Fica bem bonito. Só que lá a mulher faz no vídeo aula. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Ela faz com uma lã bem grossa, tá? E faz ponto baixo. Eu fiz com a lã que a mulher escolheu. Que é o rosê da ternura. O nome da lã. E aí, eu fiz meio ponto alto. Porque já demora, gente. Nossa. Eu preferia fazer com a lã grossa, né? Mas a mulher escolheu essa daqui. Então, ó. Porque na hora de fazer o pompom, também ele é meio ruimzinho pra fazer o pompom. Né? Ele é tipo um fio de seda, assim, parece, sabe? É aquele fio ternura. Então, olha que lindo que ficou. Daí, eu bordei. Não sou muito boa em bordar, gente. Mas faz, né? De tudo pra ficar legal. Então, ficou bem bonito. Provei na minha filha. Ficou bem legal. Esse aqui é um tamanho... A menina fez dois anos. Dá pra usar mais pra frente, né? E que nem minha filha tem três. Vou fazer quatro. Ficou legal nela. Achei bem bonitinho. Até vou fazer um pra ela, só que eu vou fazer caló grossa. Daí, eu vou fazer caló molê mesmo. E eu achei bem legal. Deixa eu ver quantos que deu aqui da altura dele. Total. Deu 31 centímetro. Aqui da gola. Deu 24 centímetros de gola. Dobradinha. Daí, a gente emenda aqui, né? Aí, fica desse jeito. Achei bem legal. Então, esse é meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E já vou embalar, né? As encomendas. Eu vou mandar foto ainda com as clientes. Não mandei ainda. E eu acabei de colar com o fio de seda. E eu costuro essa parte aqui, ó. Da cabeça da coruja. Eu costuro. Daí, eu ergo o bico. Costuro aqui por dentro. E venho até aqui. Aí, depois, eu venho com o fio de seda. E colo essa parte aqui, né? Eu colo essa parte aqui. Com o fio de seda. E colo o bico também. Tá bom, gente? Então, um abraço a todos. Bom trabalho pra vocês aí. Deus abençoe o trabalho de vocês. A vida de vocês. E até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau. Voltando bem rapidinho. Eu vou vender 40 reais essa touca, tá? Eu gastei um novelo de 270 metros. Acho que tinha. E... Eu vou pegar ali pra vocês verem. Aqui, ó. Não é ternura. É fofura. Tá? Errei o nome. Aí... A cor é 32,27. Eu gastei um inteiro desse. Tem 250... 254 metros. E aí... Eu gastei um desse. E um pouquinho do outro pra fazer o pompom, tá? Eu gastei. Aí eu usei a agulha número 3,5 pra tá fazendo ele. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. 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 Tchau.